Pensando no bem-estar das crianças de São João, estudantes de fisioterapia seguem conversando com a garotada da Rede Municipal de Ensino. Os alunos do nono semestre de fisioterapia voltaram à Escola Municipal de Ensino Básico João Batista Escanapieco para conversar com as crianças sobre o peso da mochila escolar, postura correta e alimentação saudável. A ação faz parte de uma série de atividades preventivas promovidas pelos alunos com o objetivo de evitar que os pequenos sofram com dores e problemas na coluna no futuro. Ainda durante a manhã, os estudantes da Unify exibiram um vídeo explicativo sobre problemas decorrentes da má postura e ensinaram as crianças a organizarem as mochilas.